Oi gente, tudo bem? Eu espero que seja tudo bem com vocês. Hoje o vídeo é sobre cuidados faciais e eu vim mostrar pra vocês todos os produtos que eu uso na minha pele do rosto e como essa é uma informação muito importante, já fiquem sabendo que eu tenho a pele sensível, muito sensível e muito seca também. Então todos os produtos são produtos que funcionam pra mim e aí eu vou falando melhor sobre cada um com vocês. A primeira coisa é lavar o rosto, né? Então sabonetes faciais. Eu uso dois sabonetes faciais, eu uso esse aqui da Fisiogel, que é da linha Terapia de Hidratação Diária. Eu acho que ele é um sabonete até inclusive pra ser usado no corpo inteiro, mas eu uso só no rosto por recomendação da minha dermatologista. Ele é um sabonete hidratante específico pra quem tem pele sensível e ressecada e funciona muito bem pra mim. E o outro que eu uso é esse sabonete da Eudora. Esse sabonete é da linha Nel e ele tá bem no final e ele é um sabonete 2 em 1 que limpa e tonifica e é pra pele normal, a seca. Eu sinto que esse deve... não sei se ele tem um pouquinho de detergente na forma, porque ele dá uma ressecadinha na minha pele. Então eu gosto de usar ele quando ela tá um pouquinho mais oleosa. Quando ela tá bem ressecada, eu uso só o da Fisiogel mesmo. Eu não uso tônico, então vocês vão ver... vocês não vão ver no caso nenhum tônico aqui. E aí então vamos pular pro hidratante e o que eu tô usando agora é esse da Neutrodina, que é o Ultralight, um hidratante facial. Ele tem FPS 30, o que é ótimo porque eu preciso de muita proteção solar e eu acho que eu não preciso nem explicar porque vocês estão vendo porquê, né? Esse hidratante é pra pele normal, a seca, e eu comecei a usar ele há pouco tempo, deve ter talvez uns 20 dias. Antes eu usava o hidratante, a loção hidratante daquela linha da Fisiogel igual do sabonete, mas aí eu resolvi trocar porque aquela loção tava... Não sei, eu tava achando ela muito assim, muito aguada e não tava dando... O resultado que eu queria, eu resolvi experimentar este e tô gostando muito, principalmente porque ele tem um cheirinho bem delicioso. É suave e bem delicioso e minha pele se adaptou super bem. Como eu falei em proteção solar, vocês já devem imaginar, né, que eu tenho que usar protetor solar todos os dias e noites, inclusive, mas eu não uso com tanta frequência. Aliás, gente, eu não faço aquela etapa de cuidados com a pele de manhã e à noite, todos os dias, porque, olha, eu tenho preguiça, eu preciso assumir isso que eu tenho preguiça. Mas já tô na idade de ter que usar mais produtos do que o que eu uso e mais vezes, mas eu ainda não tô me adaptando, assim, a essa coisa da rotina de cuidados. Então, o protetor solar que eu uso, voltando aos produtos, é o Samac Sensitive, que tem FS30, pasmem, não é um FS100, e que funciona muito bem pra mim. Eu já uso ele há alguns anos, também por recomendação da minha dermatologista, e funciona super bem pra mim, nunca tive problema de me queimar usando ele. Inclusive, uma vez eu passei um outro no corpo e passei ele no rosto, fiquei com o corpo igual um camarão e com o rosto branquinho, porque ele queimou tudo no corpo, mas o rosto ficou bem protegido. Então, amo esse protetor, embora ele deixe a pele um pouquinho esbranquiçada, mas eu gosto muito dele. Esfoliante é um produto que eu gosto muito, mas que eu não uso com muita frequência, porque minha pele é sensível, eu tenho medo de que sensibilize ela mais ainda. Então, eu uso um bem delicado, que é esse aqui da Bourjois. É um esfoliante facial potenciador de luminosidade, então ele é um esfoliante mais voltado pra deixar a pele luminosa mesmo, então seria uma coisa mais pra pele ressecada, como a minha. Vocês vão ver que ele tá bem cheio, e eu tenho ele há muito tempo, porque eu uso uma quantidade bem pequena. E o que eu gosto nesse esfoliante? Os grânulos dele, as partículas que fazem a esfoliação, elas não são como uma areia. Tem esfoliante que parece que tem areia, né? Que vai arranhando assim, e esses são bem delicadinhos, então sempre que a minha pele tá assim descamando, eu uso, ou a cada 10 dias mais ou menos. Mas no inverno a minha pele descama muito, então eu uso mais ou menos uma vez por semana, e ele não resseca nada, nada, nada a minha pele. Eu tenho um problema com melasma, então a minha dermatologista recomendou um clareador, que é um produto que você só pode usar com recomendação de dermatologista, porque o clareador tem ácido, então ele tem que ser um produto adequado pra sua pele. Eu uso esse aqui, que é o Classis Emugel, do laboratório Tera Skin, que também tem FPS, mas eu só uso à noite, eu não uso durante o dia. E, gente, eu deveria usar todos os dias, porque no começo eu usava todos os dias, e eu senti que onde eu tenho mais melasma, deu uma clareada boa, que é a testa aqui. Mas aí eu comecei a ficar assim, meio relaxada com a coisa, e agora eu não tenho usado tanto assim. Mas eu vou aproveitar que eu tô fazendo esse vídeo, e lembrando assim, da necessidade desses cuidados, e voltar a usar com mais frequência. E ele é bem levinho assim, também não resseca a pele, e aí no caso eu teria que usar ele à noite, hidratante, durante o dia, pra não usar os dois à noite, e sufocar assim a minha pele, que é muito sensível. Antes de falar dos demaquilantes que eu uso, vou falar de uma frescura que eu amo, que é água termal. Isso aqui é da marca Avene, eu não sei como que pronuncia, mas eu já usei de outras marcas, e sempre compro assim, uma que tá com preço mais acessível, porque é um produto caro, que não rende tanto assim, mas gente, eu amo água termal. Inclusive eu uso quando eu tô maquiada, às vezes eu passo a maquiagem e sinto que ficou uma coisa assim, muito opaca, muito, sabe, com cara de pó. Eu vou lá, pego minha água termal e jogo no rosto todo, porque isso é maravilhoso. Eu amo, e também, assim, às vezes faço alguma atividade no sol, ou um dia que tá mais quente, mais calor, ou o tempo tá mais seco, eu vou lá e dou umas borrifadas de água termal durante, assim, ao longo do dia, e é mara, vida, amo. Se você nunca usou água termal, saiba que quando você usar, você vai se apaixonar. Por último, os demaquilantes que eu uso, e assim, gente, eu adoro testar demaquilante, e eu vou mostrar os que eu tô usando no momento, os que eu tenho no momento, mas eu tenho alguns outros que são favoritos, que não estão aqui, mas que eu já mencionei outras vezes no canal. Então, o que eu tenho usado no momento? Eu tenho usado essa água demaquilante micelar da Bourjois, que eu comprei há um bom tempo, é uma ótima água micelar, tá aqui na metade ainda, porque eu parei de usar ela pra usar a água micelar da L'Oreal, que é uma solução de limpeza 5 em 1, né, então, demaquila, limpa, né, faz tudo isso, mas eu uso, quando eu uso ela, eu sempre lavo os com sabonete depois. Tem um vídeo de primeiras impressões dessa água micelar aqui no canal, então, eu vou deixar o link dele aqui nos cards, e vou deixar também aqui embaixo no box de informações, então, vocês vão lá e confiram esse vídeo, e as minhas primeiras impressões não mudaram nada, tá? Quer dizer, as minhas impressões não mudaram nada desde as primeiras. Eu continuo achando que ele gasta muito produto pra limpar o rosto, mas que é um produto bem eficaz. Aquele dia, assim, que eu tô com mais preguiça, ou quando eu viajo, eu uso o lenço demaquilante, no momento eu só tenho esse, que também é da L'Oreal, que é o lenço micelar, que, sinceramente, não vi nenhuma diferença do lenço micelar pro lenço demaquilante normal, mas é o que eu tenho no momento pra mostrar pra vocês. E no banho, quando eu vou demaquilar no banho, eu tô usando, também há pouco tempo, há um mês, mais ou menos, esse demaquilante de banho da linha Intense Cats, de O Boticário. Eu usava o daqui de Siberenice, tinha também um óleo que eu usava no banho, mas os dois acabaram, o daqui de Siberenice há muito tempo e o óleo há mais ou menos. E eu comprei esse, imaginando que ele ia ser bem parecido com o daqui de Siberenice. Realmente é bem parecido, mas eu sinto que esse daqui irrita mais os meus olhos. O outro não irritava tanto. Principalmente se eu usar esse daqui na pia, gente, porque aí é mais difícil pra encher a água, assim, né? Porque você tem que abaixar o rosto, ou levantar a água, enfim. E aí eu sinto que os meus olhos ficam bem irritados, ficam vermelhos e ardendo muito. Mas ele demaquila direitinho, que é o que ele promete, né? Limpar e demaquilar. E essas duas coisas ele faz direitinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, ó, clica aqui embaixo no gostei, que aí vocês me dão, assim, o feedback. Eu vejo que vocês estão gostando pra fazer mais vídeos pro canal.